Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa Evangelização Espírita Infantil no Lar. Meu nome é Daniela, eu sou evangelizadora da Casa de Clacos e hoje eu estarei junto com vocês estudando o tema Escolhas. E para me ajudar nessa videoaula, eu tenho a companhia da nossa querida evangelizadora Elida, que fará a nossa prece inicial. E na sequência vem a Simone contando uma linda história para a gente. E eu vou voltar ao finalzinho desse vídeo, trazendo para vocês uma atividade super bacana para vocês fazerem junto com o papai e com a mamãe de vocês. Mas para isso eu preciso que vocês prestem bastante atenção na música que nós vamos ouvir logo na sequência. Abraços e até lá! A CIDADE NO BRASIL Sei que existe uma estrada, vivendo bem dentro de mim Ela é bem movimentada, vive cheio e não tem fim Uma estrada diferente, passo nela o dia inteiro Não tem placa nem sinal, nem carro ou letreiro Quero ver se adivinha Essa grande engrenagem Todo mundo aqui tem uma Caminho para a divindade Muito fácil descobrir Essa grande informação É amor que nos liga A cabeça ao coração Coração que não caminha Em direção à cabeça Fala muito e se machuca Acaba fazendo besteira Cabeça que não leva ao coração Em consideração Fica dura como pedra E causa grande confusão É preciso usar os dois Nessa via de mão dupla Pra ficar em segurança Não ultrapassar na dúvida Vem comigo ganhar asas Ao cantar com a canção Vem comigo ganhar asas Com a cabeça e o coração Sei que existe uma estrada Vivendo bem dentro de mim Já descobri essa charada Para me tornar feliz E com ela ganhei asas E com ela ganhei asas Para superar a dor A asa da sabedoria E a asa do amor É preciso usar os dois Nessa via de mão dupla Pra ficar em segurança Não ultrapassar na dúvida Vem comigo ganhar asas Ao cantar com a canção Vem comigo ganhar asas Vem comigo ganhar asas Com a cabeça e o coração Sei que existe uma estrada Vivendo bem dentro de mim Já descobri essa charada Para me tornar feliz E com ela ganhei asas Para superar a dor A asa da sabedoria E a asa do amor E a asa do amor A asa do amor E a asa do amor Olá, evangelizandos. Estão todos bem? Se cuidem e cuidem de todos ao seu redor. Eu sou a Hélida, evangelizadora. Vamos acalmar nossa mente, respirar profundamente. Deus, nosso Pai, de infinita bondade e amor, nossos agradecimentos por tudo. Jesus, nosso Mestre e Irmão, fique conosco sempre. Nossa gratidão por este amor que ensina, protege e nos transforma. Proteja o planeta Terra. Proteja o Brasil, nosso país. Ilumine os habitantes de todos os reinos, animal, vegetal e ominal. Senhor, fique sempre conosco. Assim seja. No centro de um famoso jardim, havia um grande lago enfeitado de ladrilhos. Era alimentado por um pequeno canal de pedras e escoava suas águas através de uma grade muito estreita. Nele, vivia toda uma comunidade de peixes brilhantes e satisfeitos, em tocas frescas e sombrias. Viviam todos ali, despreocupados entre a gula e a preguiça. Também havia um peixinho vermelho, que era menosprezado por todos. Não conseguia pescar a mais leve larva, nem refugiar-se para o destino. Era visto constantemente atormentado pela fome ou perseguido por predadores. Resolveu, então, a estudar. E assim, fez o inventário de todos os ladrilhos que enfeitavam o lago. E sabia onde estaria a maior massa de lama decorrente de chuvas repentinas. Acho que eu vou procurar novos caminhos. Será que eu devo? Optou, então, pela mudança. E apesar de magro pelos maus tratos, perdeu muitas escamas com sofrimento para atravessar a passagem, que era muito estreita. Encantado com novas paisagens, ricas em flores e peixinhos diferentes, seguiu com muita esperança. E assim, eu vou procurar novos caminhos. Contemplou homens, animais e a beleza da natureza. Procurou companhias sintáticas e aprendeu a evitar os perigos e tentações. Encontrou plantas luminosas, animais estranhos, estrelas e flores diferentes. E assim, eu vou procurar novos caminhos. Viver agora sorridente e calmo no Palácio de Corais com centenas de amigos. Música Mas o peixinho sentiu muita compreensão daqueles com quem viveram na infância e resolveu voltar para anunciar-lhes a verdade. Música Pessoal! Estou de volta! Música Mas ninguém lhe deu atenção, pois não haviam sequer notado sua falta. Música Expulso a golpes de sarcasmo, o peixinho voltou e foi morar para sempre no Palácio de Corais. Música Depois de alguns anos apareceu uma pavorosa seca. As águas desceram de nível e o poço onde viviam os peixes lentos e vaidosos esvaziou-se, atulando na lama a comunidade inteira. Música 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 Então, queridos evangelizantes, gostaram da história do peixinho vermelho? Música 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 sacrifício, muita força de vontade e acima de tudo, com muita fé. Devemos estudar bastante para crescermos na vida, para aprimorar os nossos conhecimentos morais, espirituais. Portanto, queridos evangelizandos, estudem bastante, vençam os obstáculos que surgirem à frente, com muita fé, muita força de vontade. Ajude ao próximo, em casa, com os amigos, seja solidário e o mais importante, acima de tudo, as nossas escolhas. Que possamos escolher a porta a qual nos levará ao aprimoramento, ao crescimento. Façam isso, queridos evangelizandos. Sejamos solidários e que possamos escolher o caminho correto em nossa vida. Um beijo no coração de cada um de vocês. Olá, galerinha! Olha eu aqui outra vez. E aí, gostaram da história que a Simone contou? Aprendeu tudo? Sobre os caminhos? Agora você já sabe as escolhas que vocês vão fazer ao longo da sua caminhada? Ah, muito bem! Parabéns! Tenho certeza que esse caminho vai estar pautado pelos ensinamentos do Mestre Jesus. Agora eu tenho uma perguntinha pra vocês. Quem se lembra da música que nós ouvimos lá atrás, no início do nosso vídeo? Pois é! Se você não lembra, não tem problema não. Corre lá e ouve de novo. Sabe por quê? Porque aquela música, ela complementa os ensinamentos que a Simone trouxe essa noite pra nós. Então, pra gente reforçar mais um pouquinho essa questão de saber escolher o caminho que devemos seguir, vamos fazer um caça-palavras super bacana. Vou deixar aqui o link aonde vocês vão conseguir acessar esse caça-palavras. E eu quero ver qual de vocês vai conseguir encontrar todos os ensinamentos que a música nos trouxe. Todos os ensinamentos que ela continha naquela letra. E quero saber se vocês vão ser capaz de colocar isso em prática na vida de vocês. Ah, claro que vão! Fico super feliz de saber que todos vocês agora já sabem qual vai ser o caminho que vocês vão seguir. E pra finalizar a nossa aula de hoje, eu quero chamar vocês pra fazer a prece junto comigo. Então, pra isso, eu quero que vocês fechem bem os olhos de vocês, serene o coração novamente e eleve o seu pensamento a Jesus. Agradecendo ele todas as oportunidades que lhes são concedidas nessa existência. Agradecer a Deus que nos deu o dom da vida. Agradecer a espiritualidade que sempre está do nosso lado. Nos incluindo, nos guiando, nos conduzindo ao caminho reto. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigada a toda a espiritualidade. Obrigado, Meimei, pela oportunidade da evangelização. Fique em paz junto com o Mestre Jesus. Que assim seja.